Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. No próximo final de semana, o CTG Província de São Pedro será palco de um enorme espetáculo da cultura gaúcha. O sarau da Prenda Jovem apresentará 11 jovens meninas à Sociedade Tapense, com o tema Carreta de Flores. A música, o canto e a dança se entrelaçarão com os acordes do grupo musical Os Juanos. Confira o convite do grupo. Ronaldo Trindade, vocalista do grupo Os Juanos. Tenho um convite pra vocês. No dia 4 de novembro, na cidade de Tapes, no CTG Província de São Pedro, estaremos animando o 18º baile da Prenda Jovem, Careta de Flores. E você é o nosso convidado. E nesse dia, o traje permitido será piochado ou o traje social discreto. Então não esqueça que a 4 de novembro, CTG Província de São Pedro, lá na cidade de Tapes. Você é o nosso convidado. Baita abraço e até lá na puxada amiga!